O meu 47º filme de 2019 foi Garota Interrompida. É um filme de 1999, mas eu só assisti em 2019, então eu levei 20 anos para assistir esse filme. Ele tem um bom elenco, Colby Goldberg com We Don't Know Ryder no papel principal, com a Angelina Jolie e com a Elizabeth Moss, queridinha minha, né, por conta de Batman, mas aí que está fazendo contos de Aya e vários outros trabalhos aí, maravilhosa. E o filme conta a história baseada no livro da Susana Ryden que realmente ficou, né, uma história real, assim, quer dizer, uma experiência real, vamos dizer assim, internada em um hospital psiquiátrico e que no caso, a moral do filme é mais ou menos que às vezes a pessoa pode não ser louca, né, mas ela simplesmente é mal compreendida. No caso do filme, a protagonista, né, que é a Susana, ela é diagnosticada com borderline e no caso, a personagem da Angelina Jolie seria uma sociopata e eu, sinceramente, eu não achei esse filme, essa Coca-Cola toda, não, nem a atuação da Angelina Jolie. Eu não achei uma Coca-Cola toda, não, mas não sou eu que premio, né, então ela ganhou o Globo de Ouro e também ganhou o Oscar, né, a melhor atriz com a de Jovã e que pra esse papel, esse papel de Lisa, né, que é o papel que ela faz no filme. Então, é um filme que, né, dadas suas premiações e suas premissas, vamos dizer assim, vale a pena conferir, mas eu não me empolguei com o filme, não, mas tá disponível no Netflix, fica aí a seu critério, escolheu ou não, assistir. Tchau, tchau, tchau.